Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo Olha aqui pessoal, que lindas imagens que nós vemos aqui do sertão do Ceará E estou aqui na barragem de Porcos, no Ceará, município de Braz Santo, tá bom? Veja aqui ó, como está lindo mesmo de se ver Olha aqui, esse grande reservatório Para que fica o centro do barragem de Atalho, que fica emendada com a barragem de Porcos Esse riacho aqui pessoal, passa na cidade de Milagres, Ceará E descem, se encontra com o rio Salgado Ali próximo a Missão Velha, Ceará O caque, o cinturão das águas, desce ali ó No pé daquela serra que vocês veem lá no finalzinho, né? E vai, sente do castanhão E aqui esse riacho dos Porcos, faz o mesmo sentido Aqui abaixo tem uma comporta, né? Olha aqui, tem uma comporta aqui ó Show de bola, né pessoal? Vai descer por aqui ó Aqui fica a frente Aliás, baliza Vamos lá conferir também com vocês Olha pessoal, que beleza Não sei se dá para você ver nas imagens Porque o bicho é bem pequenininho ó Escanário parece Se eu não me engano Olha lá Show de bola pessoal Show de bola mesmo Veja que Lindas imagens Que vocês veem aqui ó Desse grande reservatório Barragem de Porcos Olha aqui ó O bicho está cantando ali ó Quatro Vou tentar dar um zoom aqui Para vocês verem lá pessoal Bichinho animado Veja que beleza Como é linda a natureza Olha a briga E os outros foram embora Paraíba E Rio Grande do Norte Fica comporta Fica ali E ali abaixo As balizas E aqui ao redor aqui Vocês veem Essas lindas imagens aqui ó Show de bola Vocês veem aqui Como Está lindo de se ver E o canal Prossegue para ali ó Esse centro daqui Que vai para Paraíba Veja aqui A baliza de Os peixes É pulando ali ó Os peixes Os pulos aqui Ó pessoal Aqui fica a baliza de De número É 12 né Já era ó A 13 E Chegou aqui na baliza De número De número 12 Está mais ou menos ali 96 Ou é 95 O número 13 Já cobriu né pessoal Já foi coberto O número 13 Já era Está na Numeração 12 Né Na baliza 12 A 13 Já se foi Tá bom Esse pé de planta aqui Que vocês veem Logo estará Coberta pelas águas E aqui os peixes É pulando direto Os peixes aqui É o espulo Nós podemos ver aqui ó É show de bola Pessoal Show de bola Lindas imagens Que nós vemos aqui Veja aqui ó Que lindas imagens Que vocês veem aqui ó Veja que beleza Ali fica O vertedor Da barragem Que desce aqui para O riacho dos porcos E aqui nós vemos aqui Esse centro daqui Barragem de atalho Onde está vindo Essas águas Barragem de atalho Que fica já No município de Jati 90% Jati E 10% Brais Santo Barragem de porcos Essa aqui Já é No município de Brais Santo Tá bom Por aqui É onde vai descer as águas Centro da Paraíba E bem ali pessoal Vocês veem ó Tem um paredão Ali Fica outro reservatório Naquele paredão Que vocês veem ali No finalzinho Aqui já é o A barragem Cipó Não Canabrava Né Que já fica a barragem Canabrava E lá na frente Cipó E boi 1 Boi 2 Segue pra cá Centro daqui A Paraíba Tá bom Aqui fica O município de Brais Santo ainda Veja aqui E por aqui É onde vai descer as águas Que vai sentido A Paraíba Aqui abaixo A comporta Vocês veem nas imagens E ali O reservatório Canabrava Fica ali ó Show de bola Né Pessoal Até mais Até o próximo vídeo Que Deus abençoe A todos vocês aí Até mais